Olá torcedor tricolor que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista sejam muito bem-vindos que resultado bom ontem para o Santa Cruz a vitória do Retro diante do Salgueiro o Retro está classificado para a final do Campeonato Pernambucano enfrenta o Náutico em dois jogos e esse resultado impactou diretamente na equipe do Santa Cruz o Santa Cruz terá agora o direito de disputar a Copa do Brasil 2023 foi o que a gente mencionava algumas semanas atrás quando vimos possibilidades do Santa Cruz chegar a uma vaga à Copa do Brasil eram três possibilidades dependendo de concorrentes a nível regional em outras competições tinha esporte, tinha Náutico, tinha Fortaleza e tinha a possibilidade estadual via Campeonato Pernambucano que era a classificação da Fênix para a decisão do Pernambucano e foi o que aconteceu isso se deu porque o Retro foi o primeiro colocado na fase de classificação do Campeonato Pernambucano e como prevê o regulamento o Retro já tinha essa vaga direta à Copa do Brasil e os finalistas do Campeonato Pernambucano eles também garantem vaga na Copa do Brasil então como o Retro é finalista e foi o primeiro colocado ele não tem como preencher duas vagas e a vaga fica para a equipe subsequente no caso o Santa Cruz que acabou caindo nas semifinais para a equipe do Náutico nas penalidades então Santa de volta a esta competição muito importante porque já garante uma cota inicial para um tricolor do Arruda que vai buscar esse acesso à Série C do Campeonato Brasileiro em 2023 e já é uma competição a mais no calendário competição esta que não esteve inclusive dentre as disputadas pelo Santa Cruz neste ano de 2022 e nada melhor como voltar à disputa de uma Copa do Brasil que garante cotas rentáveis e a depender do adversário que o Santa venha a ter num futuro próximo pode quem sabe chegar a um segundo momento buscar aí angariar cotas que serão fundamentais para o pagamento de salários contratação de jogadores dar uma ordenada financeiramente falando na casa isso será de suma importância para a equipe coral que ainda vislumbra a disputa da Copa do Nordeste inclusive está sendo discutida a próxima fórmula da Copa do Nordeste a gente viu algumas discussões clubes acabaram se reunindo a Liga do Nordeste esteve em conversas com a CBF porque houve nos bastidores uma cogitação de não disputa da Copa do Nordeste em 2023 mas agora o atual presidente o ex-presidente da Federação Baiana o baiano Edinaldo Rodrigues que chegou ao comando da CBF garantiu a disputa do Nordestão em 2023 e ainda está sendo discutida a fórmula de disputa houve nos bastidores inclusive um relato de que a Copa do Nordeste teria 32 equipes naquele formato conhecido de Copa do Mundo jogo único equipes divididas em 8 grupos com 4 equipes cada jogo único até a semifinal e na final em 2 jogos o que diminuiria de 12 datas para 9 datas no calendário dando uma visibilidade maior também para o campeonato estadual enxugando essas datas para diminuir também os choques que há entre essas duas competições é algo que ainda está sendo discutido mas que com a inserção de 32 equipes num provável formato que venha a ser disputado provavelmente o Santa Cruz estará na disputa assim como aconteceu na temporada passada onde não na fase de grupos mas o Santa acabou garantindo vaga na pré-copa do Nordeste não teve a felicidade de avançar diante da equipe do Floresta acabou ficando nas penalidades e desta vez o Santa agora pensando no Nordestão e torcendo por essa implementação de um novo modelo de disputa para quem sabe estar inserido também em uma competição que é fundamental para os cofres e também esportivamente falando para a equipe então Santa na Copa do Brasil torcedor tricolor estava aguardando essa semifinal ontem sem dúvida alguma e agora deixa aí o teu comentário às vésperas da estreia do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro torcida mobilizada comprando ingressos tanto para o jogo fora de casa na questão da caravana como também em jogos dentro de casa mais de 4 mil ingressos já vendidos para um jogo que ainda é dia 24 no estádio do Arruda ou seja 20% da capacidade permitida dos 20 mil já foram aí destinados à torcida coral e nada melhor como essa vaga Copa do Brasil para dar aquele gás para dar aquele ânimo ao torcedor em busca desses objetivos ainda neste ano e já projetando o ano que vem se inscreve no canal ativa o sino das notificações dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando forte abraço a todos e até a próxima valeu